E olha só, este modelo de cozinha é mais um Rodinique pra você. Gente, esta loja é um encanto, é um sonho. Como é que eles conseguem fazer designs tão diferentes assim, né, Paulo? 63 anos de tradição, Cris. Olha bem, você tem que vir com o tempo até essa loja, porque é uma loja com dois pisos. Esse piso de baixo você vê toda essa linha decorativa, estante, homes, sofás, toda a linha de estofar de couro, de tecido. Contronas diferentes também, né? Com certeza. No segundo piso nós temos a linha toda planejada. Olha o detalhe do pé desse sofá também. É bem diferente, eu acho interessante esse design aí da Rodinique. Inclusive essa estante de ventura você vende bastante, né, Paulo? Com certeza, essa é campeã de venda. A estante de ventura tem o padrão tabaco, marfim, castanho, 10 pagamentos de 235 reais. E olha, cabe tudo, é super prática, bonita, você pode fechar, tal. O andar superior a gente já mostrou que tem cozinha, né? Que tem a marmoraria própria também. E agora a gente vai passar preço de sala, isso? Sala de jantar? Sala de jantar Milano, 10 pagamentos de 210. A mesa com 6 cadeiras mais buffet. Tá certo, tá aí pra você conferir. O espaço pras crianças, você vem com o filho, quer fechar negócio, conversar, tem a piscina de bolinha aqui, onde a criança fica à vontade. Você pode fazer as suas compras aqui na Rodinique, sempre facilitando o pagamento pra você, com qualidade, com tradição. E agora eu quero o endereço de vocês e o horário. Avenida Rebouças, 2023. Segunda sábado. Segunda sábado das 9h às 22h, domingo das 10h às 19h. De domingo a domingo te esperando, hein, gente? Telefônica, ué? O telefone da Rodinique é 3061-2461. Vem.